É vulgar na dona de casa, vou atrás das putas, quero caixurrada Que hoje é dia de balada, com minhas putas de graça Então é da dona de casa É vulgar na dona de casa, vou atrás das putas, quero caixurrada Que hoje é dia de balada, com minhas putas de graça Então é da dona de casa E aí